Fala, galera! Mais um Micro Sobrevivência. Eu era em Curitiba? Primeiro Micro Sobrevivência fora de casa? Primeira vez em Curitiba, né? Primeira vez em Curitiba. Maru, me recebeu aqui no seu apartamento. Olha o fio. Quem é que tá? Que viagem. Tem muita coisa pra falar. Eu falo uma viagem muito louca que se chama vida. Né? Eu sou numa sexta-feira muito cedo, 6h30 da manhã. Muito louco! E aí essa moça não come lactose, ela não pode lactose. Tipo, assim, a do leite, né? Como é que é isso aí? Você não pode lactose? Você não pode comer nada, então, praticamente? Não, posso. Mas é que, tipo, ainda mais se eu comprar remédio. Só que o problema do remédio é que, às vezes, eu exagero. Mas aí o remédio tem uma validade por quanto tempo? Você pode comer de manhã e comer o dia inteiro? Não. Não. Um comprimido, uma hora. E aí... E nessa uma hora você pode comer freneticamente? Freneticamente, o que eu quiser. Mais ou menos. Mais ou menos. Cada comprimido e cada remédio tem uma miligramagem. Não é em miligramas, né? Mas eu tô aguentando, é o que eu quiser, entendeu? É, é. Pra ela é tudo bom. De repente, uma pessoa que tá em casa é diferente. É, pode ser diferente. Porque se a pessoa quiser comer, tipo, merda de doce com lactose, não dá. É, pode. Tipo, ah, eu quero comer uma engradada de leite, assim. Não dá. E se agora, agora você não toma remédio, se você comer alguma coisa com lactose... Ah, eu já começo a fazer mal. Dá um... Dá tipo... Dá, sei lá, dá tipo uma meia hora, assim, e eu começo a sentir muita dor de cabeça, porque ataca a minha sinusitinha, então tranca tudo aqui. E aí, tivemos a ideia de fazer o brownie... Tô nervosa. Sem lactose. Você já comeu esse brownie? Já, eu já comi. Eu já fiz hoje pra ela. Vai ficar ruim, então. Ficou bom pra caralho. Mas é ela que vai fazer. E agora ela vai ficar... Talvez... Não tô bom. Não, vai ficar bom que vai ter mais... Vai ser que vai ensinar? Eu só vou guiar, eu só vou guiar. Vamos lá. A gente vai conversando enquanto você faz? Pode ser. Pode ser? Eu não sei. Só tem que me dizer como é que faz, porque assim, eu casei meio desavisada, né? Porque eu não sei fazer nada. Você chegou na igreja, ele tava lá, mas eu casei. Fudeu. Como é que eu casei desavisada? Não, porque quando eu disse que a menina já sabe cozinhar, é que ela dá pra casar, tá pronta pra casar. Eu, no caso, não tava falando. Não, você cozinha bem, não tem isso não. Eu trouxe essa forma, que vocês já conhecem do canal, pra fazer aqui, porque eu imaginei que ela não ia ter forma pra micro-ondas. E não teve. Não tem mais. Porque inclusive ela só tem o micro-ondas. Ela também é igual eu, ó. Não tem fogão. Não tem fogão. Inclusive a gente é o micro-supervivência mais autêntico que você acha que você vai fazer, né? É, porque a gente realmente não tem mais nada. Não tem a pia, inclusive. Não tem a pia. Ainda, tá? Eu não vou falar onde ela lava a louça, mas enfim. Ó, pra fazer o brownie sem lactose, eu tenho aqui já uma xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó, três ovos e três colheres de manteiga ou margarina, mas começa em lactose. Então, utilizando uma que não tem nem sabor. Se quiser saber que tem sabor, ela não paga também. E aí você vai incrementar com chocolate, tem um chocolate, e eu não vou falar, o chocolate do... Fruto do chocolate com uma apresentação de música, não é? É, isso mesmo. Fruto do chocolate com uma apresentação de música, você vai descobrir qual é a marca. Lá tem chocolate sem lactose. E é muito bom por sinal. Porque tem uma loja que é de uma cidade europeia, não tem, sem lactose lá, então... É, lá tem uma sorte. Fruto do chocolate com uma apresentação de música, tá? Isso. E cassinha de caju, você pode utilizar nozes, pode utilizar novinho, pode não utilizar. A gente compra cassinha de caju. A gente levou até a bronca, você levou lá no bronca. Porque não podia pegar direto do potinho, eu peguei. Arranjei briga, quase no mercado. Mercado Matriz. Melhores funcionários. Basicamente é misturar tudo. Fazer uma misturada. Mistura e deixa no... O que que eu ponho primeiro? Porque eu sou bem ruim nessas coisas mesmo, digo. Tem que escolher. Coloca os secos, os pós. Tá, então. Só misturar, tá tudo na medida já. Então, meia xícara de farinha de trigo. Já fui colocando. Uma xícara de açúcar e meia de chocolate em pó. Esse daqui tudo? Tá tudo na medida já. Aí agora eu... Três ovos. Pode ajudar o líquido agora pra juntar tudo isso? Exato. Então mistura bem. Eu vou pegar aqui. Você não viu que eu tinha umas fotinhos da roça lá? É verdade. Olha lá. É uma cena fazenda. Se a Maru autorizar pra eu deixar uma foto daqui do lado. É, deixa aquela foto de jacuzinha. Eu de jacuzinha. Aquela foto de jacuzinha. Aquela foto. Eu te passo ela depois. E aí, pra quem não conhece a Maru, como que a gente pode começar a apresentar não só Maru. Maru e o Phil. Como é que é? Não, você tá mexendo aí. Deixa o Phil falar um pouquinho. Isso. Faz. Vem cá. Vem você pra cá. Eu fico pra cá. Você fica pra cá. Exatamente. Como que a gente pode começar a apresentar vocês dois? Maru tem o Mundo da Maru. Tá no Youtube. Vai estar o link aqui embaixo. O Mundo da Maru. Em que fala de tudo. Falta sobre o mundo dela. Fala de tudo. As coisas dela, né? Só que na verdade... Já vai fazer uma pegada mais... Um pouquinho menos infantil, assim, tá? Três colheres. Três colheres de panteio à margarina. Tanto que o nosso último vídeo foi um vídeo até meio adulto, né? Isso, assim. Três colheres. Então, o Mundo da Maru, na verdade, devia te chamar o Mundo dos Carves. Porque agora você... É, mas é que era o mundo dela, entendeu? Porque eu vou ter o meu canal. É porque ele faz parte do meu mundo. Eu sou também. Ah, eu tô vendo? Tio. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Como que é, assim? Daqui a pouco tem uma treta dos dois. Vocês vão acompanhar. Ou terão barulhos. E é uma treta de irmão, né? Aquela treta, tipo, de se xingar. Aí tem outra. Vocês não tão vendo também? Mas tem uma maluquirinha aqui. Ela não vai muito com a minha cara. Uma maluquirinha. Então, assim. Tem o Mundo da Maru. Tem. Tem o teu canal também. Que não tem nada ainda, né? Mas tem. Você já pode se inscrever lá pra ver ainda não há força. É. Aguardando! Segunda agora, pra começar a treina, não vai parar mais. Então esse vídeo vai estar na quinta e já tá. Segunda... É, segunda agora... Vou começar a frequência. Todo dia. Pelo menos um vídeo. Então já tem três, quatro vídeos que vocês perderam. Não, é. Pelo menos um vídeozinha. Pelo menos um, então corre lá. Que vai ser qual o nome? Vai ser... é Phil K. Phil K? Phil Carve. Não é o K. Só o K. Vai estar o link também aqui embaixo. Então eu tenho o Mundo da Maru e o fio K. 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 Só o K. Só o K. Fio K. Fio de PH e L. É, minha mãe. Porque é Felipe também. Olha o Felipe dele com PH. Fio! Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Deixa eu mostrar como é que tá. Ô nossa! Tá louco! Vamos ver nessa. Deixa eu ver aí. A massa é a nossa. Está homogênea já. E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai jogar. Aí a gosto. Castanha de caju. E os pedaços de chocolate. Vai pegar a barra. Vai quebrar os pedacinhos que a gente vai lá aqui dentro. E quando eu sou eu voltar pra falar com o fio aqui. Nos canais. Isso. No Youtube tem mais alguma coisa? Tem o ASMR da Manu. Ela faz aquele barulhinho lá. O ASMR, pra quem não sabe, é aqueles barulhinhos no microfone que você toca com o fone de ouvir e fica no canal. Sentidos sensacionais. Ou você relaxa ou você odeia, mas eu acho muito gostoso. A explicação correta disso? O ASMR são sons que eles te relaxam. São pequenos sons que te relaxam. Então assim, a gente pode dar a explicação, por exemplo, da som de chuva. Acho que todo mundo relaxa com o som de chuva. Então são pequenos sons que você... São aqueles sons contínuos que eles te ajudam a relaxar. E daí também tem os ASMR que eles são falados, né? Que às vezes ajudam na autoestima, então a pessoa vai te ajudar a melhorar os problemas, te ajudar a melhorar os problemas, entender um pouco mais o que está acontecendo com você. O chocolate sem lactose é um chocolate normal. E gostoso. Mas o carro-chefe da família Carve não é nenhum desses. Ainda. Então você, que tem menos de 18 anos, muta. Vai embora. É o seguinte, você que tem menos de 18 anos, a receita é essa, coloca 7 minutos no micro-ondas. 7 ou 6 minutos, depende do seu micro-ondas. Não vai se enxergar nem a pintadinha. Se você tem mais de 18 anos, você já deve conhecer. Ou ainda não. Aí você está perdendo. Se você não conhece, aí você está perdendo. E aí, onde que a gente pode ver a família Carve? Pornhub. É o melhor lugar. É o melhor lugar, assim, é o nosso fome-chefe. Aí eu procuro como o quê? Pornhub. Vai estar o link aqui. Se o YouTube... Encheu o saco com a... Eu acho que o YouTube vai te enxergar. Então, vai estar o link aqui embaixo. Vai aparecer na tela. É. Cês procurem. Na verdade, não precisa aparecer. Todo mundo que for brasileiro e entrar no Pornhub, vai estar direto na cara. Tá na capa do site já. Ou você coloca lá em mais vídeos brasileiros, ou em mais vídeos em alta. Mas pode procurar a MaruCarve. Então eu não vou colocar em lugar nenhum. Você que tem mais de 18 anos, procura. Coloca MaruCarve no Google, vai aparecer. Vai aparecer. E aí, vocês são estrelas nesse mundo. Faz um mês e meio que a gente começou. Exatamente. Faz um mês e meio? Sim, faz um mês e meio que a gente começou. Não nesse mundo. Mas assim, no Pornhub. Assim, a... Falar, não, vamos fazer um negócio. Vamos fazer, tipo, filmes nossos, caseiros. Coisas que às vezes você faz numa brincadeira, né? O que você tá batendo? Continua. Tá comendo já. Então, coisas que às vezes você faz numa brincadeira, você faz um videozinho. Então a gente resolveu profissionalizar isso. e colocar no Pornhub, que é uma plataforma. Plataforma. Tipo de tudo. Só que com tudo de tudo. Pra esse mundo. Entendi. É hora de eu bater. Tá. Agora. Ok. Pera aí. Ok. Eu vou mostrar... Mas assim, ó. Tá todo mundo misturado. A massa tá homogênea. Se vocês não conseguirem vir daí, eu não vou virar muito pra me estragar. Como eu já conheço o micro-ondas dela, que é igual ao meu... Que foi você que indicou. Foi ele que indicou. Eu vou deixar por seis minutos, porque eu já conheço o micro-ondas dela. E aí, por causa do barulho e tal, a gente vai cortar, né? Eu volto pra... Porque esse assunto eu quero falar mais. Até esfriar a planta, vamos comer ele. Então, a gente... Tem que provar que as vezes se for, né? Gente... Como que é essa parada? Tipo... Os dois são casados, eu já reparei que aqui no prédio todo mundo sabe o que vocês fazem. E como que é isso? Tipo... Eu vejo direto você fazendo a live ou alguma coisa, a galera perguntando muito mais dele do que você. As pessoas ficam mais preocupadas com a reação que ele vai ter em relação a... a eu aparecer felada e... Sei lá, tipo... Eu tenho mais... Mais que ele, né? Só que... As pessoas tipo... Acho que as pessoas não percebem que ele faz parte do vídeo, que... Eles moram sozinhos. Então se não for ele filmando ou ele tirando a foto... É! É ela! Não tem uma terceira pessoa. Não tem! Então, mas isso acontece muito. Perguntar aí... Ah, então o cara que faz vídeo com você é o teu marido? É! É! Assim, mas eu até entendo. Vou parar essa questão, né? Se você ver os vídeos e todos os vídeos é o mesmo cara? É o mesmo carinha? É o mesmo carinha. porque as vezes não aparece o cara, aparece o carinha, só... Ah! Entendeu? Então... Então se você não conhece o dono da ferramenta, esse é o dono da ferramenta. É! Ou assista mais vídeos, que já apareceu. E contigo? Que eu vejo quando você fez aquela parada do Instagram de... Eu faço uma pergunta... As mesmas perguntas, né? Tipo... Tem uns e tal... Tem uns e tal... 50% perguntas pra mim e o resto é tudo tipo sobre a gente. Tá. Principalmente isso. Tipo... Ai, como que você lida com o preconceito? Tem? Tem? Não, não tem. Eu não sofri nenhum preconceito. Até hoje a gente não soubeu nada. É, tipo... Até hoje não veio ninguém falar... Nada. Nada. Sério mesmo. Não veio ninguém falar mais. Olha... O brownie que eu fiz. Olha... Quero ver se ela vai lembrar dos ingredientes depois que vai fazer. Tá quente. Vou anotar. Deixa esfriar. E dá pra colocar ele no congelador, por exemplo? Pra esfriar mais rápido? Agora eu não recomendo, porque ele tá muito quente e pode suar a tua geladeira. E assim... Você vai comer agora. Vocês vão experimentar. Antes da gente terminar tudo... Tá quente. Tá quente. Ele tem. É um bebê que pegou o sotaque, né? Que ele tem. É... Se alguém tá em casa e quer conversar nesse mundo. Olha aí vocês dois. Qual que é o conselho que você dá de pouco? Eu quero... Eu quero entrar nesse mundo... Nesse mundo erótico. Tá aqui ilustrando. Vocês não vão ver isso. Ah, aqui ó. Essa é a Leia. Essa é a Leia. Ela não foi uma com a minha cara, mas foi. Não. Ela gostou. Ela tá com medo. É... Ó... Ela tá com medo. Ela tá com medo agora. Tá com medo agora. Olha a Leia. Ela não foi com a minha cara. E o conselho? Então... Eu acho assim. Pra entrar nesse mundo, você vai fazer igual você faz no YouTube. Quebrei o pedaço. Tá com medo. Gostou mesmo. Não. Vai fazer igual você faz no YouTube. Você vai assistir os vídeos que você gosta. Se inspirar neles. E pensar como eu vou fazer do meu jeito. Vai fazer o cadastro no site e vai começar a produzir outros vídeos. Assim, essa é a principal dica. Simples assim. Simples assim. Porque se você não levar simples assim, você começa a tornar isso uma coisa muito complicada. Você começa a se perder na sociedade que querendo ou não acaba apontando o dedo. E você não faz. Então... Mas é meio que você tem que ignorar mesmo. Tá com foda-se. Tá com foda-se. Mas e pro lado de timidez, de... Então é que isso aí é só com o tempo. É. Vai ter mesmo. Não tem uma dica. Eu fico tímida no YouTube. Não tem uma dica que eu posso falar assim. Ó, Felipe. Faz isso, isso e isso que tá timidez é sumindo. Não faz. Tem que encarar. Tem que encarar e levar pra uma coisa legal e normal. Principalmente legal. Você tem que fazer por alegria, por felicidade. Assim, pra tudo na vida. É a dica que eu posso dar sempre pra tudo. Mas pra isso dar certo, levar pra uma coisa assim. Legal e normal. Boa. É, eu vi que esse teu conselho serve um monte de coisa e você já veio falando disso aí. É. Aham. Eu cortei um pedaço aqui. O teu tem uma quebrada. Mas tem aqui, ó. Tem o chocolate. Tem a castanhinha. Tem a castanhinha. Não foi mais friando. Não foi mais friando. Não foi mais friando. Já deu. Deixa eu comer. Vocês... Vocês... Tem alguma coisa assim, um conselho pra relação... O que a pessoa faz em relação a família? Que eu acho que... De verdade. Caguei pra amigo, pra nego na rua. Porque vocês vão comentar. Família é uma parada mais perto. Sim. Que talvez a opinião pese mais. Que assim... Talvez a opinião pese mais. É, então... É. Não precisa falar em relação a família de você. Só uma opinião... Como você pode encarar isso? Olha, sinceridade é sempre o melhor caminho ali. Com o bem não dá certo. Com o bem não dá certo. Com o bem não dá certo. É, é. Exato. Também tem um outro trabalho. Às vezes é governador. Entendeu? Pode. Então você consegue fazer mesmo pra mostrar no rosto. Exato. Não, tem um canal que é gigantesco e não mostra rosto também. Não tem nenhum dos dois. E é muito bom o canal mesmo assim. Mas eu acho que na questão família, sinceridade é o melhor caminho. E assim, se a família não aceitar... Gente, você não nasceu grudado. Você nasceu grudado com o tamanho, mas cortaram o cordão umbilical. Segue a vida. Simplesmente. Se você quer fazer... Faz o que quer. Entendeu? Faz o que te faz feliz. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Faz o que te faz feliz. Se te fazer feliz você fazer um vídeo, um canal no Pornhub, faz um canal no Pornhub. Então se você quiser saber mais detalhes, se quiser perguntar alguma coisa, tem a MaruCarve no Instagram. Isso aí. Tem o PhilCarve no Instagram também. Tem os canais dos dois, vão estar aqui embaixo. O do Pornhub você vai lá e vê. Se você estiver no Brasil, vê. Se você não for no Brasil, coloca o nome dela, a MaruCarve. Vê também. A gente é no Brasil. É. Então se você estiver fora do Brasil, veja. Divirta-se. Divirta-se. Deixar um beijo pra tua amiga do Boto Rosa. A Luana. 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 Deixar um beijo pra Luana. A Luana e a amiga dela que eu não lembro o nome dela. E a amiga dela que estava deitada na cama que não quis falar com a Maru. Não. Ela falou com minha casinha. Que não veio aqui. Então um beijo. Um beijo pra vocês duas. Um beijo pro vizinho que impressou as paradas. O Henrique. Valeu. O Henrique. Não sei se você vai ver isso, mas se você viu. Valeu. Vai ver. Vai ver. Eu vou mandar o link. Vai ter que ver. Agora é isso. E aí? Vocês curtiram? É que você já comeu e estou só comendo aqui. A gente está batendo papo. É. Ela já está terminando de novo. Então se você fizer em casa, manda uma foto. Arroba. Arroba. Sobrevivência no Instagram. Ou Facebook. Com barra. Sobrevivência. E aí marca também. Se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E vai estar o link de todo mundo aqui. Segue. Marca a gente. Faca uma ideia. Beleza? Se quiser fazer pergunta pode mandar ela para ela. Pode mandar que a gente responde. Em Goiânia. Em Arroba. Ela demora para responder, mas ela responde. Não. Mano, obrigado pela recepção. Foi uma vez. Vai ter que voltar muito mais vezes. Foi um prazer para nós. Eu digo assim. Foi um fim de semana uma explosão de sabores. Aconteceu coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Isso daí a gente deixa para o pessoal, né? Mesmo. Foi um particular mesmo. É. Phil. Obrigado. Desculpa a bagunça aí. Quem faz bagunça que é ela, né? Então, na verdade está bem arrumado. Desculpa pela bagunça dela. Então, relaxa. Eu volto. Eu volto mês que vem. Eles vão para São Paulo aí agora.